é uma das mais venenosas que tem bota ela ali no vidro, bota ela ali no vidro aranha marrom, chat aranha bunda? não, amor, é da marrom é da marrom, chat, ó não é a marrom? tira a folhinha dela ela não tem mais folhinha tira uma folhinha grudadinha nela não é aranha marrom, Ziz? tu me toca com ela na mão, caralho é sério, eu tenho medo de aranha cagão, sem exceção qual foi, pô, aí? isso é engraçona tu é sério, não, não, não é aranha de jardim, porra nenhuma aranha de jardim, desse tamanho pior que nem, amor armadeira, tadinho, armadeira armadeira, eu sei qual é a armadeira amor, para não vou ligar a máquina tomar não, quero mais top também não tomar no cu porra aranha, mano, é minúscula então, ela não é tão grande assim pai uma das mais venenosas que tem aranha marrom não, a gente vai detetizar amanhã tô igual ao camaleão comendo folha olha pai, tá se alimentando bem diferente agora, aquela aranha é daquela que tinha lá no meu quarto? é só que eu matei matei, eu matei aqui no banheiro também nesse banheiro era a mesma? hã? era a mesma? eu já joguei no banheiro porra, mozão, vamos pra São Paulo partiu São Paulo partiu São Paulo partiu São Paulo muito agora, mozão, vai ter porra, cara, agora eu não vou conseguir dormir é bicha não vou, mano pô, podia ter de tudo aí, cara cobra aranha, não morre, tô vendo ali é, quando eu estiver andando porque eu não flutuo eu não sou uma voadora porra, não quero tentar mais não porra, nem quero jogar mais videogame quer mostrar lá o lugar das aranhas? lugar das aranhas? cadê meu pai? bem-vindos a mais um top five dessa vez nesse top deve estar ali em cima o pai está lá em cima? o pai está no quarto assistindo o Pantanal ah, eu acho que ele está assistindo o Pantanal mesmo ali em cima eu vou mostrar pra galera de onde é que está vindo as aranhas ah, é verdade é? tem que pegar o pé deixa eu fazer um xixi não, eu acho que eu consegui iluminar aqui mano, chato vocês estão me zoando mas vou mostrar pra vocês de onde é que está vindo essa porra toda olha vou mostrar atenção no sinal aqui ó dá se atenção ó caranguejeiros ó aí tem dois lugares aqui que pode dar merda aqui em casa no canto de lá que está uma mata absurda e aqui onde eu quero fazer paisagismo porque aqui está foda ó ó ó ó, tá vendo? tá bem zoado aqui ó tá dando pra ver aí? ó aqui tem as aranhas aqui ó ó ó tá vendo? aqui pra dentro aí aqui fodeu tá ligado? ó ó ó aqui dentro ó que já é mata fechadaça se eu levantar essa porra aqui dá merda vai lá porra valeu nada bananeira 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 e qual aranha que a gente tinha visto? de negócio de bananeira hã? qual foi a herança? levanta isso aí só de zoos eu não eu quero botar um portão aqui cara na real eu queria subir o tijolo aqui queria só subir o tijolinho se eu esquerdar aqui eu estou fodido ai caralho eu tenho de aranha ai rapaz meu Deus não agora vocês não estão entendendo o tamanho da aranha que eu achei é maior do que grande é gigantesco puta que ai meu Deus do céu passa no mal passa no mal passa no mal passa no mal caralho não não aquela é gorda é da gorda é da gorda aquela ali é da gorda pô galera ninguém consegue uma empresa para identificar minha casa amanhã pior que eu queria vir aqui que a casa de máquina da sauna é ali eu preciso mexer ai tem outra ali ah não e aqui é a lavanderia tá ligado e essas arrombadas filha da puta manda uma tela ali bora bora embora bora embora tem uma porra de um sapo aqui também bora embora bora embora bora embora bora embora bora ir embora pai achei ô taranha desse tamanho meu Deus do céu parece até um jumento taranha e tu é loucão de ficar indo pra lá vem vamos embora hoje todo mundo não vocês não estão entendendo vocês não estão entendendo só fazer simplesmente uma pesquisa de campo e essa é a nova qual é essa daqui chat do tamanho de um boi qual é essa daqui puta que pariu vocês não tem noção do que que tem aqui em casa achei a porra da aranha vou nem falar nada né não é a viúva negra claro que é galera é ela mesmo ô sai daí mo onde é onde é que você tá muito perigoso encontrei outra araia já que a casa é dela vamos respeitar essa parada nutella de apartamento não nego sempre morei em apartamento vocês querem o que que do nada eu viro o rambo ouvir o risco de rasmussen ô pera lá galera vamos respeitar minha vibe aí cadê onde é que você tá mozão sai daí aqui vou te mostrar não é mais pra ir pra lá vamos tocar fogo esquece teu escritório eita 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 nossa nem parece real tá lá quer ir lá ver eu não não quer não doze 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 segundos depois ela tá ali ó ó ó lá lá ela não é ó lá bilotinha vermelha sai daí sai ela não é ela não é eu não tô te sacada de novo já que não é a gente tá muito fudido pega lá pega lá pega lá joga a luz naquela pira ela não vai pular não sai senão vai morrer olha ela é amarela ela é amarela é ela é preta e amarela ela é amarela não é vermelha não preto e amarela preto e amarela chate ó tem outra ali tem outra ali tem outra ali no cantinho ali ó mini ali ó o resto do almoço dela preto e amarela o que meu deus é filhote é tudo filhote é tudo filhote fudeu vamos tacar fogo nisso pelo amor não meu deus chama meu pai ai cara não vamos mexer nisso não é tudo filhote tu viu caralho chate não dá pra esperar até sábado olha fudeu ai sem pena chate aqui chate puta que pariu agora agora não é drama é drama é drama ó o drama aí ó a porra do drama aí ah caralho meu deus claro que eu sou cagão deu pra ver nada ai porra ai 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 bati minha cabeça aqui no teto ai 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 hum uuuu 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 uuuu